Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Listação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar mais rapidamente ao patamar de um analista master, que é aquele que tem o seu faturamento líquido acima de 10 mil reais por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no podcast de hoje eu vou tirar uma dúvida comum de pessoas que ainda vão iniciar na carreira, que ainda não trabalham, que vão começar do absoluto zero e vira e mexe, mandam ali um direct com a seguinte mensagem, professora, qual é a garantia que eu vou receber os meus honorários dos meus clientes para os quais eu estou prestando o meu trabalho como analista master de licitações? Mas antes da gente iniciar o vídeo de hoje, eu quero já pedir para você que chegou aqui, já deixar o seu like nesse vídeo, se você gosta de conteúdos como estes, para eu trazer cada vez mais conteúdos, assim como esse. E também, assim você me ajuda na divulgação do canal e a trazer informações realmente relevantes a pessoas que, assim como você, estão buscando e precisando dessas informações. E além disso, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações no sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu coloco aqui de primeira mão, toda semana, novos conteúdos para você. Então, nesse podcast, eu quero esclarecer essa dúvida que é muito comum. E por que eu falo que é uma dúvida de iniciante, de quem ainda vai começar, de quem não trabalha na área? Porque existem dois pontos fortes, dois pontos principais para você entender como que funciona o trabalho de um verdadeiro analista master de licitações e que, a partir do momento que você estabelece uma parceria com o cliente, isso daí é uma parceria que vira como se fosse um casamento. Mas não é aquele casamento ruim, não. É aquele casamento que dá certo. É aquele casamento que tem fidelidade. Então, eu vou te mostrar aqui, vou te explicar quais são os passos para você sempre ter a garantia de recebimento por parte do seu cliente. E a primeira delas, é claro, vamos para o aspecto formal, tá? E no aspecto formal, o primeiro ponto é que sempre que você faz a prospecção do seu cliente, se você não sabe como prospectar clientes, tá? Eu sempre forneço aqui para vocês uma semana gratuita onde eu dou já gratuitamente o passo a passo para você prospectar os seus clientes. Já fique de olho na próxima semana gratuita para você se inscrever, para você não perder. E para você que está dentro da formação em analista master de licitações, lá no módulo 9 do nosso curso, você tem todo o roteiro passo a passo completo de como prospectar os seus clientes, todos os modelos, as cartas de apresentações, carta de apresentação, as formas de abordagem que eu utilizo, você tem forma de conversar com um cliente que ainda não participa de licitação, ou um cliente que já participa de licitação, tem técnicas para fazer essa apresentação que é feita formalmente, né? Por modelos, por escrito, por cartas escritas que você já recebe. Assim que você entra na formação em analista master, no módulo 9, é um módulo específico para quem quer ser analista master, representando os seus clientes com técnicas para essa prospecção e os modelos que eu mesma utilizo aqui na minha prospecção, tá? Então, o primeiro ponto é que depois que você faz a prospecção do seu cliente, você sempre vai fechar um contrato de trabalho com o seu cliente, né? Então, você como analista master representando clientes, você não é CLT, né? Na verdade, você é uma pessoa física que oferece os seus serviços ali de forma autônoma mesmo para todas as empresas que querem vender produtos, serviços, obras, locações para o governo, mas que não sabem como fazer isso, ou pior, que até participam, mas não utilizam uma técnica capaz de performar e acabam cometendo erros fatais. E aí que entra o trabalho do analista master de licitação para fazer esse meio de campo, para intermediar essas empresas na participação de licitações para o governo, mas com técnicas eficazes, com a estratégia de um analista master que realmente funciona e que vai trazer resultados para o seu cliente. Então, a partir do momento que a gente faz a prospecção dos clientes, você precisa fechar um contrato de honorários com esse seu cliente, um contrato dos serviços que você vai prestar e dos honorários que ele vai te pagar. Então, lá dentro da formação de analista master, no módulo 9, você tem os modelos de contrato que eu mesma utilizo e que você vai utilizar da forma que eu ensino nas aulas lá do módulo 9 e vai fechar com os seus clientes esse contrato. Por quê? Esse contrato, ele vai te dar a garantia do seu cliente ter uma data para pagar, dele pagar nos termos que foram combinados, tá? Os honorários, e aí, a depender do plano de trabalho que você estabeleceu com aquele cliente. Então, no mesmo módulo 9, eu tenho aulas ali sobre planos de trabalho. Por quê? Porque você pode oferecer para o seu cliente várias formas de planos de trabalho e você pode deixar ele escolher. Ou, se você não quiser deixar ele escolher e você quiser estabelecer apenas uma forma, também é possível. Não tem regra rígida quanto isso. Tudo depende da negociação que você vai fazer ali com o seu cliente. Então, por exemplo, como analista master que representa aquela empresa, você pode cobrar mensalidades. E aí, no contrato, você pode estabelecer que todo dia 5 ou todo dia 10 do mês, o seu cliente vai depositar para você aquela mensalidade. Além disso, você cobra também os honorários da comissão sob o êxito daquela licitação. Por exemplo, você vai participar de um pregão e você ganha aquele pregão pelo valor de 400 mil reais. Previamente, você já tem que ter combinado com o seu cliente um percentual da sua comissão. Então, vamos supor que você... E não existe, novamente, uma receita de bolo, mas, normalmente, a gente costuma cobrar o percentual sob o êxito de 1% a 6% do valor daquela licitação. Então, vamos supor que, nesse caso, você cobrou ali 3%, 4%, 5%. Isso já foi previamente combinado com o seu cliente. A gente já deixa, também, no contrato, qual que vai ser o percentual sobre o êxito e você combina com o seu cliente que ele vai te pagar, ele vai repassar para você a sua comissão no momento que ele recebe a nota de empenho ou similar do órgão. Então, deixa eu te explicar como é que funciona. Quando você participar de uma licitação e você ganha essa licitação para o seu cliente, essa licitação, os atos finais dela, a gente diz que ela é adjudicada e homologada. O que isso significa? A gente já tem a certeza e a precisão de quem ganhou aquela licitação. Então, vamos supor que você está representando a empresa A. Quando você ganha essa licitação, ela é adjudicada e homologada. Então, a gente tem a certeza e a precisão que foi a empresa A a ganhadora daquela licitação. E aí, a licitação terminou. Mas a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de formalização do contrato. Então, o governo tem várias formas que ele vai formalizar esse contrato. Não é com a analista de licitação, é com a empresa A. A empresa que você representou e que você ganhou aquela licitação para o seu cliente. Então, a empresa A, ela é convocada ou para assinar o contrato. Isso vai ser feito nos meios que o edital vai trazer. Pode ser uma assinatura eletrônica, pode ser via e-mail. Mas não basta a assinatura do contrato. Também, o órgão, ele precisa emitir um documento que a gente chama de nota de empenho. E esse documento, ele pode ter outros nomes, que é a mesma coisa, tá? Ordem de compra, ordem de serviço, ordem de fornecimento. São todos sinônimos de uma nota de empenho. E esse documento, eu vou chamar aqui de forma geral de nota de empenho, ele garante que os recursos públicos, o dinheiro para pagar aquela empresa pela prestação daquele serviço, ou pela entrega daquele produto, ou por aquela obra que vai ser feita, ele já foi ali separado, reservado. E o órgão, é como se fosse ali a garantia que aquele dinheiro está ali reservado para pagar o serviço que vai ser prestado. Então, depois que o governo encaminha a nota de empenho ali para o seu cliente, aí depois disso que o cliente vai lá, entrega o produto, presta o serviço, constrói aquela etapa da obra, e aí o governo paga para ele em até 30 dias. Então, você não vai combinar que o pagamento vai ser quando o seu cliente te receber do governo. Não. O combinado vai ser que a sua comissão vai ser paga assim que o seu cliente recebe essa nota de empenho. Ou seja, ele recebe a nota de empenho e depois ele vai prestar o serviço e depois que ele vai receber o pagamento do governo em até 30 dias. Mas você vai receber aqui na frente. Então, você não recebe assim que termina a licitação, porque a gente precisa esperar realmente a nota de empenho, que é a garantia que aquele contrato foi realmente formalizado. E assim que o cliente recebe a nota de empenho, em ordem de compra, em ordem de serviço, ele vai repassar para você essa comissão. Então, por isso que a gente já deixa isso também combinado com o cliente. E qual é a garantia que o cliente vai te pagar? Então, vamos lá. Quando a gente fala de licitação, é bom e importantíssimo que você entenda que a licitação é um procedimento que não é fácil de participar. Por isso que necessita, para quem realmente quer ganhar, quer ter resultados efetivos, a empresa precisa ali de um profissional, realmente um especialista na área, que é o caso do analista master de licitação, que é realmente um profissional especializado nessa área. Por quê? Porque ele detém, pelo menos aqui junto com os meus alunos, os analistas masters aqui, eles detêm o GPS, analista de licitação, que é baseado em três princípios. Primeiro, entender a rota do comprador. Segundo, entender a rota do analista. E terceiro, entender o direito administrativo para analistas de licitações. Então, o analista master de licitação, ele não precisa ser advogado, ele não precisa ser contador, nada disso. Mas ele tem que deter o conhecimento que vai garantir que ele vai ter, quando dá participação nessas oportunidades, que ele vai participar com segurança, sem cometer nenhum erro ali para o cliente, quer dizer, sem errar documentação, sem errar questão de propostas, né? E com resultados, porque aplicando as técnicas de um analista master de licitação, a gente consegue virar o jogo em muitos cenários. Então, muitas licitações que quem não é analista master, quem é aventureiro, quem é amador, está lá participando ali com a cara e a coragem, com o que aprende na prática, a pessoa não tem estratégia, ela não tem método, né? Ela sai ali que nem um cachorro louco, ali participando, chutando para tudo quanto é lado, de qualquer jeito, sem método, sem técnica, sem nada, dependendo da sorte para ganhar. E quando a gente depende da sorte para ganhar, a gente realmente depende da sorte, a gente perde muito mais licitações do que ganha, e depende da sorte para ganhar aquelas que normalmente são as piores oportunidades, porque o amador, ele não consegue identificar qual é uma boa oportunidade, qual é uma oportunidade ruim, diferentemente de um analista master de licitações. No momento que você vai, então, participar das licitações, aplicando as técnicas do analista master de licitações, isso traz um aumento significativo de resultados, isso aumenta significativamente o número de licitações que você vai ganhar para os seus clientes, ou até para a sua empresa, para você que vai representar a sua empresa nas licitações. E isso traz resultados. É por isso que o analista master, ele tem o seu faturamento acima de 10 mil reais por mês, porque ele tem efetivamente resultados para os seus clientes. E se por acaso o seu cliente, você foi lá, ganhou a primeira licitação, ganhou a primeira dispensa, ganhou a segunda, e o seu cliente fala, opa, peraí que eu vou tentar sozinho, pode ficar tranquilo, pode deixar ele tentar sozinho. Ele vai enroscar, ele vai se confundir na parte de documentação, de habilitação, ele vai trocar por falta de conhecimento um documento pelo outro, vai ser inabilitado, vai perder licitações, vai cometer erros no meio do processo, vai ser desclassificado e nem vai entender por quê. E aí, você pode ter certeza que ele vai voltar. Isso se o seu cliente quiser fazer isso, tá? Porque normalmente, quando você pega um cliente e participa da licitação, ele já tem noção de que o processo de licitação é um processo extremamente burocrático, e para ele não é vantagem ele ficar lá se preparando para participar. O negócio dele é focar na logística do negócio dele. O empresário tem que focar na entrega do produto, na prestação do serviço, na logística de entrega. Então, ele vai se preocupar com o ato final, que é exatamente entregar o produto, prestar o serviço, construir a obra, e vai deixar para você essa função, delegar essa função de ser o especialista dele nas licitações. Porque o especialista em licitação, o analista master de licitação, ele tem que se especializar na parte de licitação, ou seja, utilizar as melhores estratégias para realmente ganhar um número significativo de licitações e trazer resultados para o seu cliente naquela participação. E com isso, você apresentando resultados para o seu cliente, você firma uma parceria que muitas vezes dura uma vida, que dura décadas, uma verdadeira parceria, um verdadeiro casamento, e como eu disse, não é aquele casamento ruim, não. É aquele casamento que tem ali admiração, é aquele casamento que tem fidelidade. Por quê? Porque o cliente sabe que ele depende muito mais de você do que você dele. Porque se amanhã, por qualquer motivo, esse cliente, por exemplo, falecer, pode acontecer, o dono da empresa morre, o pessoal não vai seguir adiante com a empresa, enfim, acontece algum problema desse tipo, ou simplesmente ele para ali, fica doente, alguma coisa do tipo, para de trabalhar, você tem ainda o Brasil inteiro para prospectar os clientes. Mais de 90% das empresas, isso é um estudo do Sebrae, abertas no Brasil, não participam de licitações por falta de conhecimento. E dentre aquelas que participam de licitações, 95% participam como amadores, como aventureiros, sem conhecimento nenhum, com a cara e a coragem, achando que licitação é fácil, que aprende na prática, são aquelas rêmulas que estão ali, dependendo da sorte para ganhar licitação. Ou seja, o seu trabalho como analista master de licitação é um trabalho de perfeita excelência, é a maestria na aplicação das técnicas de participação de licitação. É mais ou menos, mais ou menos, como eu agora, de repente, cair aqui no chão, quebrar um dedo e falar, eu não preciso ir no médico, eu mesmo vou puxar aqui, vou pedir para alguém aqui, vou chamar ajuda aqui no escritório do lado, vou pedir para ele puxar o dedo e colocar no lugar. É óbvio que não. Eu preciso até o médico, eu preciso enfaixar o dedo, enfim, colocar um gesso, olha uma tala, alguma coisa. Quem que é um especialista nisso? É o médico, eu sozinho, eu não consigo fazer isso. E é a mesma coisa no caso da participação em licitação, porque se o cliente tentar sozinho, se o cliente tentar sozinho, ele acaba dando um tiro no pé, porque ele vai perder a licitação, ele não vai nem conseguir chegar na etapa final. Muitas vezes, ele já para ali na própria etapa de documentação, ele não sabe quais são os documentos, ele não sabe como localizar os documentos. A documentação que a gente tem que juntar para participar de uma licitação, é uma etapa que o analista master de licitação domina, ele domina todos os documentos para a participação das licitações. E ainda, não é só juntar documentos, se fosse só isso, estava fácil. Participar de licitação é muito mais do que juntar documento, juntar proposta e colocar lá. Quem faz isso, só conhece a rota da analista. É aqueles mão na massa, e mão na massa não te leva para lugar nenhum, você não tem estratégia na participação, você não vai ganhar aquela licitação na estratégia, por quê? Ganhar a licitação na estratégia, depende de conhecer a rota do comprador. E essa é a etapa que o analista master domina e que o empresário geralmente não vai dominar, ele não vai se comprometer em buscar um método que o prepare para isso, porque ele tem que focar no trabalho dele, tem que focar na logística dele, ele já tem todo o trabalho dele ali para fazer da logística, de entrega, de produto, de serviço, ele acaba não tendo tempo hábil para se preparar. E o analista de licitação, uma vez que ele domina a rota do comprador, ele consegue identificar os erros que são cometidos num edital, exigir a correção do edital para o órgão, identificar erros que são cometidos no julgamento da licitação e não deixar esses erros de julgamento atrapalharem os interesses da empresa que ele está representando, ele entra com recurso, ele desclassifica, inabilita concorrentes utilizando estrategicamente os recursos administrativos. E é isso que garante que você tem êxito e resultado, que você jamais vai tomar calote dos seus clientes desde que você tome esses dois cuidados. Primeiro, contrato com o cliente para quem está na formação de analista master, módulo 9 do curso. E segundo, que você realmente tenha conhecimento quando você vai atuar na área. Porque é o conhecimento, é o conhecimento de analista master de licitação que faz com que o analista tenha resultados, tenha ganhos nas licitações, consiga prestar um serviço com excelência, com segurança e também trazer resultados para a sua carreira e para os seus clientes que você está auxiliando, colocando-os nesse mercado milionário com os seus conhecimentos, auxiliando-os a terem realmente resultados, a realmente ganharem licitações. E aí você consegue duplicar, triplicar, quadriplicar o faturamento do seu cliente. E mais um ponto, é que o cliente, na verdade, ele não tem um gasto efetivo com analista de licitação. Por quê? Porque você não é CLT, ele vai te pagar comissão pelo êxito, ele vai te pagar uma mensalidade que para ele é irrisório frente aos ganhos que você tem quando você participa das licitações. E quando a gente cobra comissão sobre o êxito, então se eu combino com o meu cliente que eu quero 5%, que eu quero 3% do valor da licitação, esse valor a gente já contabiliza no lucro do cliente. Então, é como se o cliente repassasse, ele já calculasse esse valor que ele vai pagar para a sua comissão, repassando para o órgão público como parte do lucro dele e depois ele vai pagar a sua comissão. Então, todo mundo sai ganhando. O analista de licitação ganha a sua comissão, a sua mensalidade. O fornecedor, o empresário ganha a licitação e com isso recebe do governo e o governo também ganha bons fornecedores porque ele precisa comprar de tudo todos os dias, contratar de tudo e ele precisa ter ali bons fornecedores, empresas boas para fornecer para que nenhum dos serviços e dos produtos faltem ali para o órgão público. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo esclarecendo essa dúvida e não esquece de deixar o seu like se você quer mais conteúdos como estes, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e eu te aguardo para o próximo vídeo. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você. E aí